Oi gente! Hoje a gente vai fazer uma dinâmica? Não, hoje não é dinâmica. Hoje nós vamos comemorar algo. Vocês sabem o que é, crianças? Sim! Vocês sabem? Sim! Era pra dizer que não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É, pois é. Finalmente o nosso canal chegou a 100 mil inscritos. Vocês sabiam? Sim! Sabiam, né? O pai sempre estava falando aqui. Nós estávamos esperando chegar a placa do YouTube. E será que ela chegou? Sim! Ah, vocês já sabem que ela chegou. Vocês vão conhecer agora a placa do YouTube. Cadê ela? Cadê ela? Vamos chamá-la aqui de cima. Vem placa! Vai lá, aqui pra cima. Vem placa! Vem placa! Vem placa! Aqui, quase, quase. Olha que chegou pro pai. Correios. Olha. Olha aqui, Noris. Que bonito. Gostou? Sim! Vamos abrir essa caixa? Vamos! Vamos lá. Vamos abrir. Atenção. Calma, calma, calma. Olha aqui, vamos mostrar pra galera. Vamos conhecer todos juntos aqui. Olha aqui, um paninho. Calma, 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 calma. Olha a placa! Olha a placa! Vocês gostaram? Sim! Calma, gente. Calma, não briguem. É a placa. É a placa do YouTube. É uma espelha aqui. Parece um espelho. Um espelho. Espelho, realmente brilha. Dá pra se enxergar aqui, né? E aqui, aqui, vocês estão vendo aqui 100 meninos. 100 o quê? 100 milhões. 100 milhões. Nossa, imagina se fosse 100 milhões de inscritos, seria ótimo. Mas eu quero agradecer a todos pelo apoio. Olha só, tem uma cartinha do YouTube aqui, ó. Olha que bonita, uma cartinha. E olha essa aqui. Isso, tem mais uma coisa aqui. Tiramofodar. Tiramofodar. Ah, isso é de tiramofodar, pra não almofar, né? E um cartãozinho. Quero agradecer aqui ao YouTube a parceria que nós temos. Agradecer a todos vocês que se inscreveram. Gostam do nosso trabalho. Estão nos acompanhando, se inscrevendo aqui conosco. Eu estou muito feliz. Você também tá feliz, Lorenzo? Sim. A gente só não vai dar a cartinha, porque tá bem ruim. É, mas se tá em inglês, o que que tem? Vamos... Se você não fala em inglês? Não. Vamos traduzir aqui, ó. Do you remember? Do you remember? Do you remember your first... Subscribe. Ó, deixa eu falar aqui. Pera aí. Aqui tá perguntando se eu lembro do meu primeiro inscrito. Eu lembro. Foi em 2014. Meu canal começou. Não era de dinâmicas. Nós transformamos pra dinâmicas em 2022, depois que um vídeo de dinâmicas viralizou. Ou seja, estamos nessa jornada há muito tempo. Por isso que a lição mais importante de tudo isso é perseverança. Nós temos que perseverar pra alcançar o ideal. Eu fiquei muito feliz com isso. E olha só. E é o reconhecimento de um grande trabalho. Vai, fala vocês aí. A gente vai ler isso daqui. Mas se você sabe o que que tá escrito tudo isso daqui, comenta aí embaixo. Ah, tá. Vai lá. Comenta aí embaixo, já. Deixa o like pra se você esquecer no canal. Pra você aparecer o vídeo aí. Tá, mas pro pessoal saber então o que tá escrito aqui, a gente tem que colocar na câmera. Então depois eu vou colocar uma foto ali na câmera pra ver quem pode traduzir pra nós. Tá bom, gente? Vamos dar o tchau. Depois o pai coloca. Pode vir aqui. Pode. Então agradecemos. Agradecemos a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Ficamos muito felizes, né? É, sim. E deixa o like aí. E o pessoal que tá nos assistindo aqui, o que que eles têm que fazer? É... Segue, compartilhar, deixar o like e se inscrever. Eu vou falar. E deixa joinha. E deixa joinha. Vamos falar todos juntos então o que que o pessoal tem que fazer? Segue e compartilha. Valeu, gente. Tchau.